Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É o seguinte, vou começar esse vídeo com um sorriso na cara porque é legal, é maneiríssimo por todos os sentimentos bons possíveis para quem trabalha com opinião, ter uma opinião validada com os acontecimentos e existem vários jogadores que a torcida tem uma implicância um pouco maior do que deveria, óbvio, não estou aqui para julgar a opinião de ninguém cada um tem a opinião que deseja, mas quando eu vejo o Wagner fazendo um campeonato que vem fazendo e recebendo o governo de críticas que eles estão recebendo, eu fico sem entender e fico numa posição de advogado que muita gente aí às vezes acaba debochando, falando, porra, você pode criticar o AB, né? Você não é obrigado a elogiar o AB em todo jogo, não. Eu sei que eu não sou obrigado a elogiar ninguém em todo jogo muito pelo contrário, eu não tenho compromisso com ninguém, aqui se critica diretoria, aqui se critica técnico, aqui se critica jogador mas criticar o negócio, você, porra, humilhar a pessoa é outra, você nunca vai ver termos depreciativos aqui sobre nenhum profissional que está atuando ali, sabe? Fala que o cara é uma íngua, fala que o cara é uma bosta, eu nunca vou fazer isso, ainda mais com um garoto talentoso é como o AB, né? E como o AB vem se mostrando, assim, e por que você acha que o AB evoluiu? Você sabe? O AB vem fazendo um campeonato super regular, super regular tanto ofensivamente quanto defensivamente O time subindo de desempenho, ele vai crescer de desempenho ou vai evidenciar ainda mais suas boas atuações Fato consumado Mas com o time crescendo de desempenho, as chances que ele criava lá atrás vem se tornando gols Ele vem aparecendo mais nos melhores momentos Por que a torcida do Atlético, durante grande parte do ano, quis o Ravanelli como um jogador importante ali atuando no time titular? Inclusive eu Porque ele aparecia nos melhores momentos Sabe? E às vezes aparecer nos melhores momentos é o que falta mas também às vezes não é o bastante O AB, pra aparecer nos melhores momentos precisa primeiro ter uma sustentação defensiva ali uma sustentação na parte de criação pra depois chegar e finalizar como fez contra o Corinthians pra depois se chegar e finalizar como fez contra o Flamengo pra não virar um Ravanelli Acho que o Ravanelli é um grande exemplo disso O Ravanelli batia falta na travessão criava jogada, dava assistência fazia gol Mas era um jogo sem sustentação Sabe? Hoje eu abri o Twitter aqui e vi vários e vários e vários e vários e vários elogios ao AB E que bom que esse moleque tá crescendo que bom que esse moleque tá se mostrando pro Brasil inteiro Eu não quero que as joias do Atlético fiquem escondidas no CT do Caju Muito pelo contrário Eu quero que o Corinthians saiba que o AB está aqui Eu quero que o Flamengo saiba que o AB está aqui Eu quero que o Porto saiba que o AB está aqui Porque uma proposta que chega do Flamengo e a gente recusa Isso é informação Informação vira notícia pro mundo todo Isso só valoriza o jogador Eu sei que eu não quero ver o AB com outra camisa de clube brasileiro Mas eu quero ver ele cobeçado Quero ver nosso sistema de prospecção ser valorizado Pra quando o clube europeu vira aqui Saber que é um trabalho bem feito Saber que é um trabalho que eles vão ter que pagar a casa E a roda continua girando no Atlético Eu sempre vou bater na tecla dessa roda Porque o clube precisa financeiramente Primeiro de tudo E porque é dinheiro, né? E porra, beleza Primeiro foi o Lorde, depois o Guimarães Aí o Abner vai ser no futuro Aí o jogador que está aparecendo lá no interior de São Paulo Vai ver o Atlético como uma boa opção, sabe? Vai ver o Atlético como uma boa opção Ao invés dele optar por São Paulo Ele vai pro Atlético Então o Abner não está contribuindo só pro momento presente do Atlético Não só pela luta pra libertadores O Abner está contribuindo pro futuro do clube Isso é muito fome E como eu falei, é muito fome também A gente fez histórias dos jogadores Um jogador que foi muito criticado Se valorizando Ganhando o mercado Ganhando a imprensa Ganhando a própria torcida Eu já discuti com muita gente aqui por causa do Abner Eu já discuti com muita gente por causa do Abner E eu vou bater na tecla Esse crescimento que vocês percebem do Abner O crescimento do time Que agora consegue acompanhar o Abner Porque em vários e vários e vários momentos O Abner criava uma grande oportunidade Que não era transformada em gol Ou chegava pra finalizar E a gente tinha a bola ajeitada De maneira correta Como foi no golaço que ele marcou contra o Corinthians Sabe? E eu vou dar mais um recado Vamos parar de comparação Abner não é Lorde Abner não é Nicolas Abner não é Pedro Botelho Abner não é Marim Abner não é Fernandinho Abner é hábil, porra Sabe? Eu não entendi isso Cacete! Porque a gente fica botando Muita responsabilidade Nas costas do moleque E é o moleque Que vem sentindo O peso de vestir Nossa camisa Dia a dia Sabe? Ele vem entendendo Muito bem Como é ser criticado E como tem que Lidar com críticas Mas é um jogador Muito bom, gente É um jogador muito bom Sério Eu vou me assustar Se o Abner continuar Como lateral A carreira toda Eu vou me assustar Porque se a gente Tivesse outra opção Confiável na lateral Eu já estaria falando Bota o Abner de ponto esquerdo Não um terceiro atacante lá Agudo Mas um cara Pra jogar na segunda linha Tem todas as condições Do mundo É um cara Que cria bem jogado É um cara Que aparece pra finalizar É um cara Que desarma bem O Abner seria Um grande meio campista Talvez o meio campista Que nos falta Sabe? Mas se a gente Não tem essa outra opção Na lateral Então deixa o Abner Ali tomando conta Ah, mas no lance Do Mosquito Ele vai ser vencido Algumas vezes Natural Natural Ele vai Jogar algumas partidas Rumi Natural também Como o Renan Lodge Também jogar Mas a gente tem que olhar Todo o cenário A gente tem que olhar Porra Amplo O que eu tô falando Do moleque agora Quem falava Do Abner Lá na Ponte Preta Talvez quem cobriu O Corinthians ali Porque sabia Da possibilidade Do cara se transferir Pra lá Mas é bora Depois desse jogo Contra o Corinthians Eu vi Basicamente todos os analistas Falando do Abner Todos Todos Porque o moleque Chama atenção É muito talentoso É muito talentoso Não dá E é óbvio Que ele já fez partidas ruins Que valiam a crítica De quem já criticou Não tô falando Que vocês são idiotas Por terem criticado Do Abner Não Tá maluco Longe disso Não sou dono da razão Aqui não Mas eu acredito Eu acredito Fielmente Que é um jogador Absurdo É um talento Que eu Não consigo enxergar Em outro clube É um talento parecido Gabriel Verón Tá parecendo o Palmeiras É muito bom Gabriel Menino Mas é jogador universal Jogador universal Como o Luiz Campos Que é o olheiro Que já foi do Real Madrid Tá no Lille Acho que tá indo pro Tottenham Fala É um cara que joga bem Todas as circunstâncias Sei lá Não sou muito fã Muito pau Acho um jogadoraço Jogadoraço E depois de uma atuação Depois de um Conhecimento nacional Da potência E do talento Eu não podia Deixar de vir aqui Pra exaltar Mais ainda E destacar Que o crescimento Do Abner Passa muito Pela percepção Do crescimento Do time Sabe A gente vê um time Jogando melhor A gente vai ver um Abner Aparecendo mais E vai ver um time Consolidando mais Do que o Abner Cria Mas Não dá pra ser Jogador De melhores momentos Se você não tiver Toda uma base Lembra do Rabanelli E o Abner Tem essa base Beleza? Tamo junto Tchau 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 Tchau